Não, você foi perfeito e o que você falou se espelha para o restante dos clubes brasileiros. Muda um pouco o tamanho da dívida, que é de acordo com o faturamento, mas todos os clubes brasileiros estão endividados. O próprio Flamengo hoje conseguiu colocar uma situação que ele alongou a dívida dele e o fluxo de caixa ele permite pagar a dívida e ainda investir. Mas a dívida do próprio Flamengo também é alta. Todo mundo tem uma dívida estratosfera e isso que você falou do Botafogo é pra geral. Pra geral. O que difere o Flamengo um pouquinho de nós é que a torneira do Flamengo é desse tamanho, né? A nossa torneira é menorzinha. Então você sanar uma empresa com a torneira jorrando água, igual o Flamengo jorra, né? O Flamengo jorra água. Não para. Só você abrir que a água vai cair na tua cara. Agora, pega uma torneira pingando. Botafogo é uma torneirinha pingando, entendeu? Pingava direitinho? Pingava. Mas não a ponto de salvar uma empresa como o Flamengo, minimamente estruturado, falou, consigo, consigo. Se eu ajeitar aqui, parar de dar, molhar a mão dele ali, para tirar ali os sobrinhos aqui, entendeu? Eu consigo equacionar. O Flamengo conseguiu, porque tem uma puta de uma retaguarda do dinheiro entrando. Se tiver alguma empresa que não tem o dinheiro entrando, vai ter que vir o dinheiro novo. Da onde vem o dinheiro novo? Do investidor. Então não tinha outra escolha, irmão. Não tinha. Quem está reticente ainda, até a gente brinca no Botafogo, precisa de um torcedor, acredita no processo. Isso tudo é brincadeira e folclore de arquibancada. O cara que ainda não acredita no processo, te digo, está muito equivocado, irmão. Falta conhecimento mais de Botafogo para você não acreditar no processo, porque só tinha esse processo para acontecer e mais nada.